Olá, o Equinócio Verdade dessa semana está no ar. Viemos no IEPA, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, contar um pouco da história e a importância desse instituto para o nosso povo, para a nossa terra, para a nossa gente. E o programa de hoje começa aqui, na Farmácia de Fitoterápicos, que está fechada. Além da farmácia, que já já vamos entender o porquê está fechada, o Instituto tem sob sua tutela o Museu Sacaca, a Coordenadoria de Pesquisas e a Incubadora de Empresas. E para não só entender, mas para aprender um pouco sobre o que é o IEPA, nós estamos com o André Abdom, que é o diretor-presidente do órgão. André, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por nos encaixar na sua agenda. Bacana, Luiz. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui, nesse ambiente maravilhoso do nosso Instituto de Pesquisas, mas em especial aqui dentro do nosso Museu Sacaca. E você vai ver depois nas imagens que a gente está no local, que é uma sala de leitura, que a gente conversava até fora do ar. E em tempos que a leitura é virtual, a sala de leitura ainda sobreviveu, né? Está aqui, é um ambiente dentro do Museu Sacaca, à disposição de toda a nossa comunidade. E ainda se faz uso, de maneira mais tímida, mas bem frequente. André, o Museu Sacaca, ele faz parte do IEPA. E para quem está em casa entender, o que é o IEPA? O IEPA é um instituto que cuida da nossa gente, da nossa terra, do nosso Amapá. E desde a pesquisa, há produtos fitoterápicos, mostrando, principalmente aqui dentro do nosso Museu Sacaca, a vida do nosso ribeirinho, da nossa gente, como se faz a farinha, como se toma o açaí de maneira tradicional, na peneira, batido na mão. As ambientações indígenas, como vivem os nossos indígenas, das etnias que nós temos aqui no estado do Amapá. Muitas oportunidades para conhecimento, importante para a família, para a nossa sociedade, coisas boas da nossa terra, estão aqui. O IEPA, ele tem uma história muito bonita, passou aí por altos e baixos, tem o Polo da Fazendinha, o Complexo da Fazendinha, que é dedicado a pesquisas, não é esse? É, o Polo da Fazendinha é dedicado à questão técnica científica, de pesquisa. Temos lá uma estrutura que, brevemente, estará totalmente restaurada. Já temos os investimentos federais, disponibilizados daqui mais, no máximo, dois meses. E o IEPA, também, com a questão da nossa farmácia fitoterápica, que, de antemão, justificar que ela está, no momento, passando por reforma e reestruturação, por isso que está fechada. E aí, as minhas desculpas, aproveito a oportunidade. Volta, em breve, vamos anunciar, devido à questão de qualidade, qualidade à nossa população nos remédios fitoterápicos. Então, primeiro, a segurança dos produtos que são fabricados e disponibilizados à população. Mas o que se vê é triste. Cadeado no portão, tanto de acesso de carros, quanto de pedestres, no local em que as pessoas vinham na farmácia buscar. Até aqui, a guarita de segurança, nem a maçaneta tem mais. Tem só um cabo aqui. Acredito que seja um cabo de aço ou um fio de eletricidade, para poder destrancar. E não para só nisso. Não é preciso caminhar muito. Aqui, numa área que parece ser administrativa, tem esses veículos que certamente são de funcionários. A torre, que tem as antenas completamente enferrujada. E onde a gente vê o maior descaso do dinheiro público, está bem aqui na frente. Vamos caminhar um pouquinho por aqui. A gente já vê mastro caído aqui no meio do mato. E não confesso que eu não sei qual era a finalidade desse mastro. Só que o mais caro, veículos completamente abandonados. Este, que ainda exibe aqui, com pouca nitidez. ANA, Agência Nacional de Águas do Governo Federal, uso exclusivo a serviços, pelo miado, está servindo apenas para algum filhote ou alguma gata dar a cria. Então, um carro, mais uma caminhonete, que também está aqui. Já são duas. E logo aqui, próximo a este portão, nós temos mais três caminhonetes. Um total de cinco veículos de alto valor estão aqui jogados. Estão à ação do tempo. E ainda há um outro, que aparentemente está melhor. Mas não é possível afirmar se está em condições de uso. As luminárias que cercam as passarelas dos turistas já no museu, é difícil encontrar uma que tem a lâmpada. Um balanço para as crianças brincarem. Mas não. Só a corrente. Nem um local destinado ao lazer dos pequenos sobreviveu a tamanho dos casos. Isso é uma sacaca, um arbusto com propriedades medicinais. Em Tupi, sacaca significa sabedor da floresta, como o velho sacaca. E nesse espaço que eu homenageei a ele, um local que já foi cheio de plantas, ervas, e que já se aprendeu muito sobre a medicina fitoterápica, hoje está assim. Sujo, sem vida, triste, lamentável. O retrato de um governo que destruiu o Amapá. O Museu Sacaca compete promover a apropriação e a reapropriação do patrimônio cultural por meio das ações museológicas de pesquisa, preservação e comunicação. A farmácia, atividades de pesquisa na área de fitoterapia e sua inserção na rede de saúde pública local. A coordenadoria de pesquisas, o planejamento e gerenciamento de atividades, a ampliação do conhecimento especializado. E a incubadora, apoio técnico e gerencial aos segmentos do empreendedorismo que busca a sustentabilidade e inovação. É esse o desafio que foi nos dado, com a responsabilidade e a confiança do governador Clécio de estarmos, em particular como engenheiro florestal, estar à frente desse importante instituto que sempre deu orgulho não só para nós do estado do Amapá, mas a nível de Brasil e até mesmo internacionalmente. E é isso que nós buscamos com os investimentos que temos, a nível já alocados da ordem aproximadamente de 11 milhões de reais para toda a reestruturação, revitalização e apoio à pesquisa, à farmácia fitoterápica, que é de extrema importância à nossa gente, como um todo, fazendo com que a nossa população seja valorizada e que a instituição continue de extrema importância à nossa terra. O Iepa tem muito o que pesquisar ainda, ainda tem muita coisa para sair da nossa terra? Muito porque a Amazônia, nós estamos dentro da Amazônia. E aqui um pedacinho da nossa floresta amazônica, repetindo que reflete a vida do ribeirinho, do extrativista, do índio, da nossa gente, do nosso caboclo, aqui dentro dessa estrutura que envolve o Museu Sacaca, o Instituto como um todo, né? Então, coisas boas previstas a acontecer em breve, que estará à disposição de toda a nossa gente. Então, aqui dentro dessa estrutura maravilhosa, que a cada dia, Luiz, a gente se surpreende em chegar aqui, anoitecer e amanhecer numa estrutura que amanhece diferente. É isso que envolve o Iepa, o nosso Museu Sacaca. Então, é a satisfação total com investimentos já alocados, volto a repetir, e que em breve estará à disposição em melhores condições a toda a nossa população. Como o nosso assunto hoje é, em específico, o Iepa, nós podemos dizer que esse produto aqui, que nós estamos hoje mostrando, e aqui é o fundo no cenário também, é um resultado final de um trabalho de desenvolvimento, de pesquisa do Iepa, de muitos anos? Não, não, não. Não, porque a pesquisa do Iepa parou. A partir de 2003, o último orçamento do Iepa, quando eu governei o Amapá, é de 2002, foi de 5 milhões e meio. O anterior, de 2001, foi de 6 milhões e meio. De um ano para o outro, já houve uma queda de 1 milhão. E, em 2003, o Iepa perde a metade do orçamento, cai para 3 milhões. E, para você ter uma ideia, ainda hoje, o orçamento do Iepa, que era de 5 milhões e meio em 2002, não chega a 4 milhões, 4 milhões e meio hoje. Então, o Iepa teve que parar as pesquisas. E, parando a pesquisa, parou o Amapá no tempo. Não houve mais. Houve um desmonte do Iepa? Total, total. Porque, quando você retira o dinheiro do orçamento, você determina a paralisação de tudo. O próprio acervo do Iepa está sob risco. O acervo, que eu digo, são as coleções de plantas e também de animais, porque a biodiversidade, ela é vegetal, ela é animal. Então, o Iepa tinha 3 linhas de pesquisa. Uma, sobre alimentação. Então, o Iepa foi, na década de 90, eu estou falando, vamos lá, vamos nos situar. Década de 90, nós fizemos as primeiras pesquisas com açaí. As primeiras pesquisas do mundo feitas com açaí foi feita pelo Iepa. E, ali, nós pesquisamos. O Iepa, vários produtos alimentícios. A outra linha seria os fitoterápicos. Nós tivemos uma proliferação. Se você for ainda hoje, nós temos alguns desses fitoterápicos que continuam sendo produzidos no Iepa. Hoje está fechado, inclusive. Nós temos imagens, inclusive, do cartaz indicando que a farmácia está suspensa temporariamente. Olha só, que coisa triste, não é? É como se fechassem a economia do Estado para não mais prosperar. E também cosmético. Nós tínhamos xampu de babosa, xampu de amor crescido, nós tínhamos cremes espaciais. Até porque depois a Natura veio e desenvolveu parcerias, como, por exemplo, a cooperativa do Iratapuru passou a comprar o óleo da castanha. Nós já fabricamos o óleo da castanha na década de 90. Hoje não fabricamos mais. Eu quero lhe mostrar um vídeo. Quem está em casa deve achar que esse celular aqui em cima da mesa foi um erro de cenário que esquecemos de guardar, mas não. Eu queria lhe mostrar esse vídeo e colher a sua opinião sobre ele. E você, de casa, vai assistir junto com a gente. Plantas, frutos, folhas e ervas. É daí que vem brotando um forte segmento da economia do Amapá. A água indústria, a indústria de cosméticos e fitoterápicos. A sabedoria popular, aliada à pesquisa científica, resultou até agora na produção de 74 produtos, entre medicamentos e cosméticos, todos com a marca da Amazônia. À frente desse crescimento está o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá. O IEPA desenvolve tecnologias próprias, agilizando a produção de medicamentos fitoterápicos que auxiliam no tratamento de doenças. De uma simples gripe ao controle da diabetes. O IEPA é reconhecido pela qualidade de seus xampus, sabonetes, cremes e diversos outros produtos estéticos. A intenção do governo é que a iniciativa privada assuma a fabricação desses produtos com mercado já garantido. Milhares de pessoas do mundo inteiro compram os produtos do IEPA. Aproveite e visite o IEPA você também. Essa é uma propaganda creio eu que do seu governo. É, exatamente. Isso é de... Eu acho que é de 1999 por aí. E qual que é o sentimento do que era feito, do que era pensado, do que era sonhado pelo que aconteceu no governo seguinte? Olha, eu acho que é uma enorme frustração para mim, não é? Porque... É evidente que a política é com paixão, com muita emoção, não é? Muito diferente da política de hoje, que ela é muito mais pragmática, não é? Nós fazíamos com a política na década de 90 e também ainda em função do que nós éramos lá no século XX, nessa enorme polarização ideológica entre capital e trabalho do século XX. E a gente termina embarcando na necessidade de compreender a natureza, não é? Que a natureza, ela é impactada tanto pelo capital como pelo trabalho, não é? Para entendermos um pouco mais sobre o orçamento, vamos voltar a um comparativo de quanto o Instituto recebia na gestão do ex-governador para agora. Em 2001, o orçamento do Instituto foi de 6 milhões 182 mil reais. Agora, em 2023, é de 5 milhões 422 mil 847 reais. A diferença é pouca, menos de 800 mil reais, mas seria pouca de um ano para o outro. Em 22 anos de diferença, segundo o IPCA, a inflação foi de quase 290%. Ou seja, esses 5 milhões não correspondem a 23% do recurso que o IEPA recebia. Foram oito anos difíceis, esses últimos oito anos. Muito difícil. Tanto é que nós perdemos 120 mil habitantes. Nunca tinha acontecido na história, né? É como se tivesse acontecido com uma guerra. As pessoas migraram por falta absoluta de oportunidades de continuar vivendo aqui. Eu tenho na minha família, tenho 3, 4, 4 jovens da minha família de sobrinhos que foram embora. Estão morando em Santa Catarina, em Paraná. Porque não tinha como continuar, não tinha trabalho aqui. E quando? Aqui nós temos uma base de recursos naturais que pode empregar todo mundo, né? Pode empregar todo mundo. Não tem segredo. Eu tive uma experiência, né? O ano passado, eu saí... Quando eu descobri que o vinho do açaí era tão saboroso, e mais do que tão saboroso, o açaí é primo irmão da uva. primo irmão da uva. A Embrapa fez uma pesquisa com as garrafas de vinho que eu lhes envieei, e eles fazem uma pesquisa comparativa entre o vinho de açaí e o vinho de algumas variedades de uva. E o açaí tem a mesma composição e com melhores em quantidade e qualidade de antocianinas, que são os antioxidantes, que são extremamente valiosos. que mostra que o vinho de açaí veio definitivamente para ficar. Só falta as pessoas começarem a produzir em casa o vinho, porque fermentar e fazer vinho é um negócio muito antigo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Noé, ao final do dilúvio, quando ele abriu a África, a primeira coisa que ele fez foi plantar as uvas plantar as parreiras e quando ele colheu as parreiras ele fermentou pês-vinho e se embriagou. Está na Bíblia. Dá para salvar o nosso Instituto de Pesquisas? Ele tem salvação ainda? Tem, tem salvação. Inclusive tem um fundo, o Fundo Amazônia tem um projeto aprovado no Fundo Amazônia que foi paralisado em função do governo anterior que paralisou o Fundo Amazônia mas esse é um projeto de 45 milhões de reais eu acho que desses 45 milhões 20 milhões é puiepa. Claro que você não recupera mais o passado. Por que eu digo isso? Porque os subprodutos derivados do açaí que o vídeo mostra fitofármacos e cosméticos esses produtos já foram apropriados fora do Amapá. Se você entrar no Google e colocar açaí 600 você vai te levar a um antioxidante feito de açaí nos Estados Unidos comercializado no mundo todo um frasco de 180 cápsulas dá em torno de 300 a 340 reais um frasco de 180 cápsulas ou seja a cadeia produtiva que era a minha luta com o Iepa correndo atrás do conhecimento e também dos empreendedores para a gente segurar a cadeia produtiva geradora de empregos essa cadeia produtiva bateu asa e foi embora tal qual o café tal qual o a borracha da Amazônia todos os produtos da Amazônia você vê que o café nós viramos exportadores de café em grão e os italianos exportadores de equipamentos para fazer café para o mundo todo todas as cafeteiras hoje são feitas na Itália então a luta era para reter o conhecimento transformar esse conhecimento em novos produtos e empregar as pessoas daqui ainda assim a expectativa é que o novo governo recupere a estrutura o caixa o turismo e acima de tudo a pesquisa convidar as famílias a nossa vizinhança a nossa gente não só do município de Macapá mas todos os 16 municípios que tem muita gente não só turistas não nossa gente que ainda não conhece essa estrutura maravilhosa do Museu Sacaca do nosso Iepa e que está à disposição de toda a nossa comunidade então fica o convite aí ainda com algumas deficiências de estrutura normais que corrigidas a cada dia mas que estará sempre em portas abertas a acolher o nosso povo e a nossa gente a nossa terra aqui da nossa Amazônia em especial do nosso estado Amapá E como todo jornalista que se preza não perdi a oportunidade de conseguir um furo de reportagem Qual o futuro político do Capim? Olha, eu quero ser ouvido eu não quero mais disputar com ninguém não eu estou à disposição para ser ouvido eu detendo hoje um conhecimento muito grande sobre a biodiversidade do nosso Amapá sobre o conhecimento político também e estou à disposição para ser ouvido e eu gostaria que a universidade me convidasse eu gostaria que os próprios governantes não vão disputar a eleição Opa! Isso aqui é a primeira mão então o Capim e Alib não disputa mais a eleição o Capim entra para a história política da Amapá Eu entro eu continuo político e também muito crítico mas como ativista da sociedade civil agora mesmo eu estou tendo uma experiência para registrar o vinho no mapa é uma odisseia é realmente um trabalho Hércules é muita loucura O programa de hoje contou com as imagens de Wesley Abreu e produção de Tiago Soeiro e que os rios que conduziram os regatões do passado sejam os mesmos rios que irão conduzir o nosso povo a nossa gente o nosso Amapá para um futuro de desenvolvimento um futuro próspero e esperamos que a nossa bioeconomia e nossa principal fonte de pesquisas que é o IEPA possam se desenvolver afinal já não estamos mais no governo que destruiu o Amapá do passado e o IEPA